Para receber o Freio Jovem de Prata, aspirante masculino, chamamos de pista a Box 73, Travoso Eviju, viador parceria Cavaia Eviju, expositor parceria Cavaia Eviju, Jean e Jaime Ribeiro de Souza, restabelecimento Cavaia Eviju e Criadeiro SFJ, município de Pedro Osório, o gilete, Acauã Correia. 2.8 giros lá, quase não tem mais índice para mexer. 3.8 giros lá, quase não tem mais índice para mexer. 4.8 giros lá, quase não tem mais índice para mexer. Obrigado. Obrigado. Média das andaduras do box 73, 11,833. Box 73, Travesso e Biju, por A.S. Malk, João de Barro e Ópera e Biju. Criador, Parceria, Cabanha e Biju. Expositores, Parceria, Cabanha e Biju, Jean e Jaime Ribeiro de Souza. Estabelecimento, Cabanha e Biju e Criadeiro, S.R.J., Município de Pedro Osório. O Dinexite, Acauã Correia. O Dinexite, Acauã Correia. Média da figura 11,250. Acauã Correia. isch. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Boa! 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 Deixa eles botarem a tapadeira primeiro. Deixa eles botarem a tapadeira primeiro, depois a gente volta. Boa! 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 Concluída a prova do boxe 73. Boa! 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 Obrigado.